Olá meus webes espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Flipperamo, que em breve se chamará Dicas Kongs, tá? Tô prometendo isso que eu vou mudar há tempos e não mudei ainda Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre motivação, sempre gosto de estar falando sobre motivação, tá? E vamos ver aí o que temos a aprender com o Joel Santana Eu tenho alguns amigos meus, quer dizer, alguns não, vários amigos meus às vezes chegam até mim e falam Ah, eu tenho um projeto, tá? Projeto, troque aí por qualquer coisa que eles, alguma coisa que eles querem fazer na vida Ah, eu tenho um projeto, só que eu não tenho condições de fazer Ou, vamos pegar um caso, muitos amigos meus dizem que gostariam de fazer vídeos pro YouTube Mas não tem condições de fazer, porque às vezes não tem câmera, às vezes não tem microfone Tá, eu falo pra eles, cara, você tem que começar com o que você tem Como é que você vai fazer um investimento primeiro se você nem sabe se é isso mesmo que você quer É só pra fazer um teste, então comece com o que você tem, comece gravando com o seu celular, por exemplo Coloque seu celular lá no canto lá e filme você mesmo falando Ou use o celular como microfone, tá? Você não vai comprar um mundo velho de equipamento, comprar câmeras de última geração Comprar microfone profissional pra você começar a fazer um negócio aí Pra você ver que não é aquilo que você quer, por exemplo Aí você vai vender tudo pela metade do preço Então eu falo assim, cara, tenta tirar leite de pedra, na verdade, falo pra eles Porque é isso que você tem que fazer E muita gente também não tem condições de comprar os equipamentos primeiro Tá, mas fica esperando cair do céu o negócio pra começar a produzir vídeos, tá? Que nem é o caso E o que isso tem a ver com... Por que eu peguei o Joel Santana aí pra gente falar desse assunto Por exemplo, o Joel Santana, antes ele era conhecido somente no mundo do futebol, tá? Ninguém se falasse em Joel Santana, ninguém conhecia o Joel Santana A não ser que a pessoa fosse fã de esporte, de futebol Aí conhecia o Joel Santana como técnico Aí certa vez, tá? Ele foi dar uma entrevista em campo, tá? Eu não sei se pode um técnico de futebol ter um intérprete Mas no caso dele, por exemplo, ele poderia ter um intérprete ali No momento que ele deu aquela entrevista que ficou conhecida no Brasil inteiro Porque os programas esportivos começaram a divulgar, né? Porque ficou muito engraçado Ficou bem legal o jeito dele se expressando ali Aquele inglês meia boca E o que aconteceu? Foi por causa desse inglês que muitas portas se abriram pra ele Começou a ser chamado por grandes marcas pra fazer comercial E aí que foi ficando mais conhecido Foi abrindo novas portas para outras empresas Chamar ele pra fazer comercial E o resultado disso, o que foi? Várias marcas, várias empresas Como a English Live, por exemplo Começou aí, que eu acho que começou com o Head & Shoulders Que ele começou a fazer Se eu não tô enganado Me escreva aí nos comentários Se eu estiver errado E caso ele tenha começado com outra empresa Começou com o Head & Shoulders Comercial pra English Live Fez comercial pra Pepsi Fez comercial pra Cup Noodles E depois por último Agora ele fez um comercial Pro Hearthstone Que é um jogo Até por isso também foi que eu motivei A fazer esse vídeo Esse comercial Hearthstone Tem a participação lá do Igor Do canal 3K Que de vez em quando também eu assisto Os vídeos dele Eu acho os vídeos dele bem legal E por isso que até que me motivou também A falar desse vídeo aqui Aqui a gente serve comida pra quem joga Quem não joga a gente não serve comida Joga o que? Hearthstone O que? Hearthstone, o Crazy Mas o que? Eu não vou dar entrevista Porque eu não vou conseguir me expressar bem Meu inglês é ruim Então eu não vou arrumar o intérprete Imagina se ele pensasse desse jeito E ele mesmo não fosse lá Com o que ele tinha na bagagem Vocês acham por exemplo Que ele ia ter feito esse monte de comercial Ficar conhecido Garoto propaganda até de escolas de inglês Sendo que o inglês dele é ruim Entendeu? Veja só O que a atitude dele mostra O que a gente tem que fazer Então a gente não tem que ficar Ah eu sou incapaz disso Eu não vou conseguir fazer Você tem que pegar e meter a cara Muxa as orelhas Que nem um burro E pé na tábua Não fique pensando muito não Então esse é o meu recado Que eu tenho pra você E você pode quebrar a cara? Pode quebrar Pode acontecer de não der certo Mas se não der certo Pelo menos você tentou Você tem uma experiência a mais Então esse é o recado Que eu dou aí pra vocês Não esperem muito Deu vontade de fazer? Faça Entendeu? Just do it Faça Corra atrás Não espere Não espere Cair dos céus A oportunidade Que talvez aquele é o momento De você fazer Então esse é o recado Que eu tenho pra dar pra vocês Deu vontade? Faça Coloque seus projetos Tire do papel Coloque em prática E bola pra frente Se não der certo Pelo menos você tentou Então é isso aí Então a gente vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Da mensagem Se inscreva no canal Se estiver aqui pela primeira vez Até o próximo vídeo Falou